Olá pessoal, eu sou a Ana e bem-vindos aqui ao Vegan & Colors. E hoje eu vou mostrar pra vocês o preparo de Overnight Oats, que seria a aveia adormecida. Vão ser quatro sabores. E esses Overnight Oats eu acho que são uma das opções de café da manhã mais fáceis, mais simples de preparar. Você só precisa misturar tudo lá num potinho ou numa tigelinha, colocar lá na geladeira e na manhã seguinte tá prontinho lá o seu café da manhã ou opção de lanchinho saudável. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os ingredientes usados em todas as opções que eu vou mostrar aqui no vídeo. Se você quiser imprimir ou salvar, é só clicar no link do meu blog que também tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora vamos lá ver como preparar essas delícias de café da manhã ou lanchinho. E vamos começar preparando Overnight Oats de manga com coco, que é um dos meus preferidos. Essa combinação de manga com coco é muito deliciosa. Se você não tem manga aqui, você pode usar coisas como abacaxi, morango, também fica uma delícia. E pra fazer esse Overnight Oats, você precisa de uma tigelinha ou de um potinho. E o preparo é super simples. Você só acrescenta no potinho ou na tigelinha de sua escolha aveia em flocos, semente de chia, água, leite de coco culinário, aquele de garrafinho ou de caixinha que é bem grossinho. Mistura tudo muito bem e prontinho. Eu não adiciono açúcar aqui porque eu acho que o leite de coco e a manga já adoçam o suficiente. Mas se você preferir, pode acrescentar açúcar ou algum adoçante que você goste. No final é só acrescentar manga. Eu também, opcional, acrescentei um pouquinho mais de coco ralado por cima. E levar pra geladeira por entre 6 a 12 horas. E aí, passado esse tempo, tá prontinho o seu café da manhã, a sobremesa ou lanchinho. É só isso mesmo. E a aveia e a chia, elas vão absorver o líquido e aí a mistura vai ficar super cremosa, como vocês podem ver aqui, tipo um mingau mesmo e muito gostoso. Se você preferir aqui, você também pode aquecer rapidinho no micro-ondas pra comer quentinho. E antes de continuar com o vídeo, eu queria dar uma dica. Você pode preparar esses Overnight Oats em quantidades maiores. Por exemplo, você pode no domingo fazer o suficiente pra 4 dias, colocar na geladeira. E aí, você já tem o seu café da manhã prontinho pra segunda, terça, quarta e quinta. Os toppings, se você quiser, já pode colocar ali no dia. Ou se você quiser, coloca ali na hora que você for consumir eles. E seguindo o próximo Overnight Oats, é um super energético de chocolate com café. Esse aqui é ótimo pra você comer assim de pré-treino, mas também serve muito bem pra você comer de café da manhã, lanchinho ou sobremesa. E aqui de novo, numa tigelinha, eu vou começar acrescentando aveia em flocos, sementes de chia. Você pode substituir a chia por linhaça, que a chia ou a linhaça são ótimas fontes de gordura ômega 3. Então, eu super recomendo. E aí, eu também coloco um pouquinho de baunilha, um pouco de açúcar. Se você preferir, pode usar adoçante aqui, é claro. Cacau em pó, meia banana bem madura amassada e um café passado assim, bem fraquinho. Não precisa ser muito forte. Você pode usar café instantâneo aqui, é claro, se preferir. Daí, é só misturar tudo e prontinho. Se você quiser, você pode fazer só com água aqui. Se você preferir não usar café, também fica muito gostoso. E aí, é só levar pra geladeira de novo por entre 6 a 12 horas. Passadas as 8 horas aqui, você pode ver que a mistura ficou super cremosa mesmo, parecendo um mingau. E tá prontinha pra consumir. Eu vou acrescentar aqui numa tigelinha pra mostrar pra vocês como que ficou. E, geralmente, eu gosto de fazer isso, porque daí agora eu coloco alguns toppings por cima, algumas frutas, pra ficar mais gostoso e também pra acrescentar um pouquinho mais de sabores. Nesse caso aqui, eu resolvi acrescentar morangos e banana. E combina muito bem com esse overnight oats aqui de chocolate e café. Eu super recomendo. E estes overnight oats são uma opção ótima pra você levar com você pro trabalho, escola, universidade, pra comer de café da manhã ou lanchinho. O que você faz é preparar ele na noite anterior, num potinho que tem tampa. De manhã, você pega ele na geladeira, dá uma mexidinha, coloca os toppings que você quiser, frutas, sementes ou o que você achar mais gostoso. Coloca a tampa novamente e leva com você no trabalho, escola ou universidade. E o próximo terceiro overnight oats é de blueberry com limão. Se você não tem blueberry, que é né, o mirtilo, você pode utilizar aqui morangos. Eu vou usar blueberries congelados aqui. Eu acho que até fica mais gostoso, porque daí eles vão descongelando e vão misturando assim no overnight oats e fica uma delícia. E de novo aqui numa tigelinha, eu vou começar acrescentando aveia em flocos, sementes de chia, se você quiser pode usar sementes de linhaça. Depois eu acrescento sumo de limão, que é o que vai dar aquele saborzinho de limão misturado com blueberry. Fica muito gostoso. Fica muito bom com morango também. Um pouquinho de melado pra adoçar. Algumas amêndoas. Você pode substituir aqui as amêndoas por castanhas ou nozes, ou também não usar, não tem problema. E depois os blueberries e água. E aí é só misturar tudo como nos overnight oats que eu mostrei anteriormente. Mistura bem até todos os ingredientes estarem bem incorporados. E aí é só misturar tudo e prontinho. E de novo eu vou levar à geladeira por no mínimo 6 horas. Esse aqui eu já havia mexido um pouquinho antes de tirar aqui da tigela, por isso que ele tá assim, os blueberries estão todos incorporados. E aí opcional aqui eu tô acrescentando um pouquinho de leite pra deixar ele mais líquido. E também um pouquinho de pasta de amendoim e lascas de coco, que é totalmente opcional. E esse aqui também fica super cremoso, gente. É muito gostoso, super recomendo. Se você não tem blueberry de novo, utilize morangos. Ou também pode ser coisas como amora, framboesa. Não precisa ser congelado, pode ser fresco. Fica muito gostoso. E aqui, só pra mostrar, você pode comer já direto do pote, né, que você fez ele. Não precisa acrescentar em outra tigelinha. E aí se você usar um potinho com tampa, você pode, por exemplo, levar com você, né, pro trabalho, pra escola, universidade, como eu falei anteriormente. E o quarto e último overnight oats desse vídeo é de pasta de amendoim com uva pasta, que é muito gostoso. E eu começo aqui de novo, né, usando aveia e flocos. Nesse caso aqui, eu usei linhaça. Aí eu coloco também canela, porque canela com pasta de amendoim fica uma delícia. Um pouquinho de uva pasta. Pasta de amendoim. E aqui eu tô usando leite de soja ao invés de água. Mas se você não tiver leite de soja, ou qualquer outro leite vegetal também serve, você pode fazer com água. E aí é só misturar tudo bem misturadinho, até você ver que tá tudo bem incorporado. Esse aqui é uma delícia também. Eu gosto muito de pasta de amendoim. Se você quiser, pode usar menos pasta de amendoim. Aqui eu coloquei uma colher de sopa. E depois de ficar 10 horas, esse aqui no caso tava 10 horas na geladeira, olha como ele ficou super cremoso. É uma delícia. A pasta de amendoim é uma ótima fonte de proteína e gordura boa. E esse aqui eu resolvi colocar por cima um pouquinho de banana e um pouquinho de frutas vermelhas descongeladas. E a outra opção que eu fiz aqui, que daí eu já tô comendo direto do potinho, eu coloquei um pouquinho de mirtilos, banana e morangos. E olha como ficou cremoso, gente. É muito gostoso. Façam que vocês vão adorar. E o que eu tinha pro vídeo de hoje então era isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu tenho um vídeo aqui também de... Bem parecido com esses overnight oats, só que daí você faz só com chia, que seria, né, os pudins de chia. Também eu acho que são seis sabores, um mais gostoso do que o outro, que você também pode comer de café da manhã, lanchinho, sobremesa. É uma opção boa também pra quem é intolerante ao glúten ou quem quer uma opção mais low carb. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo essas receitas. Se você ainda não viu, vai lá dar uma olhadinha. Então beijos e vejo vocês no próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON